Estamos aqui na Travessa Amazonas, Nossa Senhora das Graças, aqui ó, mostra aqui Maurício, mostra ali Maurício, ali os familiares do dono deste bar, o bar do Bel, ele era o dono do bar e segundo informações, dois homens entraram e executaram ele a tiros, foi a tiros e não se sabe a motivação ainda desse crime, mas segundo informações, não era ele para ser executado, era o seu sobrinho, mas aí encontraram ele e executaram ele com tiros. Nesse momento aqui ó, os familiares estão ali, podemos observar que há uma movimentação muito grande, aqui nós podemos observar, olha ali ó, os familiares lamentando, ele era conhecido na comunidade, é querido na comunidade, só que vieram e executaram ele com tiros. Já policiais da CPA Sul já estão aqui no local, inclusive a imprensa está também aqui, mas os familiares aqui, podemos observar ali a mãe do Theo, o Samir, naquela cadeira, passando mal, porque simplesmente ela, nesse momento ali ó, podemos observar ali ó, podemos observar aqui, Maurício, mostra aqui Maurício, os familiares lá ó, e curiosos, e nesse momento todos, aqui nesse momento aguardando o carro, tumba do Instituto Médico Legal para a remoção do corpo, a delegacia especializada em homicídio e sequestro para investigar, inclusive já chega nesse momento ali, mostra ali Maurício, mostra Maurício, nesse momento aqui ó, a delegacia especializada em homicídio e sequestro, já está chegando aqui no local, muitos curiosos, olha aí ó, podemos observar aqui, muitos curiosos, ele era querido aqui na área, deixa eu ver se ele, deixa eu perguntar aqui do pessoal aqui, se eles conheciam ele aqui na área, mas ele era bem conhecido, vocês conheciam ele aqui na, o Theo aqui, ele era, vocês conheciam o Theo aqui na, vocês vão conhecer ele? Sim, de vista, de vista, mas é agente boa, sim, era o dono do bar, foi executado? Olha, como não tem nenhuma informação oficial, não sei o que aconteceu, então fica até difícil, mas ele era querido no bairro, né? Se foi ele, sim, até porque conheço pouco, moro pouco tempo aqui por baixo, então fica difícil falar alguma coisa, entendeu? Obrigado, aí está, os moradores aqui informam que ele era querido e mesmo tendo pouco tempo de moradia aqui, mas o que podemos observar é que ele era querido, já chega nesse momento, é, os investigadores da delegacia especializada em homicídios e sequestro, mais um homicídio na cidade de Manaus e dessa vez aqui no Nossa Senhora das Graças, e podemos observar que ninguém dá informação sobre que ele era, tinha acerto de conta, não, ele era um cara altamente querido na comunidade, então podemos observar aqui, mostra aqui Maurício, mostra ali os familiares, nesse momento, é, podemos daqui a pouco tentar falar com alguém para dar mais informações sobre esse caso. Estão pegando aqui os investigadores da delegacia de homicídio e sequestro que vão investigar esse caso, mais um homicídio, mais um trabalho para vocês, mais uma investigação, mais um aí, pessoal da delegacia especializada em homicídios e sequestro que está adentrando nesse momento, adentrando para, sabe bem, ele confirmou mais um, mais um aí, mais um homicídio que vai ser desvendado, é mais uma resposta que a população aguarda pelos investigadores da delegacia especializada em homicídios e sequestro.